Elias Melo Como vai Elias? Tudo bem, graças a Deus E saiu outra música bonita? E saiu outra Vamos dar uma de Périx aí, não? Vamos lá O que você ia cantar? Pode dormir tranquilo Eu? Mas tranquilaço, eu leio a Bíblia Lê É, toda noite, bonitão Aí o senhor vai dormir bem tranquilo Música maestro Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que entificaram Sonhos que se esqueceram Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te manejar Com a providência que você Há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência que você Há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Esse choro vai cessar Esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse deserto Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência que você Há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo 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 Mais mesmo viver mais esse momento Porque você tem uma voz muito bonita E você pode ficar mais livre Não precisa ficar tão apreensivo Porque você está indo E está indo super bem Foi maravilhoso hoje Todas as notas dentro da música Tudo certinho ali Então você pode ficar mais à vontade Não precisa ficar tão apreensivo Tão faradinho Pode se soltar Com alegria Porque realmente Hoje você também está mais seguro Mas depois que conhece o palco Fica mais tranquilo Fica mais livre Parabéns Obrigado Olha Leandro Borg Eu senti o Elias hoje Um pouquinho mais assim Preso realmente Assim como a Bruna falou Fechadinho Ali olhando pra cima Você está cantando Pode dormir tranquilo Eu senti um pouquinho Falta dessa tranquilidade No cantar Esse sorrisão Porque a sua voz é incrível Tem tudo a ver com esse estilo Realmente Você tem propriedade Pra cantar isso A gente quer sentir mais O teu corpo falando Junto com a tua voz Mas parabéns Vamos pra cima Obrigado Elias meu irmão Também te achei Mais solto Do que a última apresentação Mas eu acho que ainda Pode se soltar mais Quero ser à vontade Porque o samba é alegria Então pode ir É clima leve Trazer isso pra gente aqui Trazer uma música Pra esse ambiente do samba É sempre um desafio Essa música não é samba E você se adaptou muito bem Porque você tem propriedade É a tua vibe É a tua área É o teu mundo E eu acho que a gente pode Colher muitos frutos ainda Obrigado Deixa eu ver Valeu Olha eu gostei muito Você cantando esse estilo de música E samba Não é gospe Mas é samba Você pode cantar samba Sem ser gospe Isso Isso é muito bom Obrigado senhor Parabéns Você mora onde? Sorocaba 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 Durma em paz Tranquilo Porque na bíblia diz ali Em paz me deito E logo pego no sono Porque o senhor faz me repousar seguro Isso mesmo Amém? Amém É Salmo 4 Não É 4 Salmo 4 Esse Tem um 3 Salmo 4 Salmo 4 Também fala a mesma coisa Esse que eu falei É do Salmo 4 Se não descansar E vão vigir a sentinela Descansa Você vai não guardar Por isso eu durmo bem E vocês Podem dormir também É só pegar a bíblia ali Salmo 4 E ler inteirinho Você vai ler isso aí Vamos lá Eu estou acabando Virando pastor aqui Thaís Rodrigues Thaís canta o que hoje? Eu vou cantar Escudo do Voz da Verdade Música maestre